Quantos ciclados é que tens a Foco? Mais vinte. Mais vinte. Mais vinte já dá para arrebentar aí duas paredes. É, as granadas. Cada paredes, cada paredes. A gente tem que penetrar é na... Nos baús dos gays. Pau Ic, quanto é que leva? Para arrebentar cada paredes mental. Quanto é que leva? Quanto é que leva? Quanto é que leva? Quanto é que leva? É que no meio delas duas estamos aí. Não há reação do moço. Ah não, ele está a me chamar. Mas olha aí, não lhe deixe morros assim porque não lhe põe aí conhecendo. Não sei se estás a ver a tua força. Uma coisa... Acho graça, os gays vão pôr uma guerra aí com roupa de padeiro. Vamos embora. Vamos embora. Jogar. Eu também compreendo com o teu capital e sem pele. Ui. E inferno, imagino. Já acho que é isso. Já acho que é isso. E não são muitos. E não são poucos. Bastantes. Bastantes. E não são poucos. Alô. Alô. Ué. Quem é que entrou? É o Ico. Ah, pronto. O Ico já entrou e mais... Vamos aguentar isto tudo. Falta o Snips. Falta aí o Asco. E depois deve faltar para aí duas pessoas do... Do... Do Norte. Do Norte. É. É que estás pronto? Sim. Pronto. O foco o que quer é esta, velho. Andá a tirar a C4s à malta. É isso. É uma brincadeira. Quantos fases ao bom disto? Quantos fases de imbalo e isto é bom que não fique sem eles. Agora não me esqueças de ficar para ativar. A hora que eu consigo. Diz-me. Coisas. Estou aqui com o... Estou aqui em baixo. Já estão com ele. Já estão com ele. Metezes aí algumas balas para mim. É isso. É isso. É isso. É isso. Então vai. Espera aí. Alguém me venha aqui buscar com a águia que eu estou aqui em baixo. O Ico. Diz aí aos snips para... Para entrar aí também numa coisa. Está-te a dizer. É. Vamos todos. Seguidos. O outro também pode vir. O... O chave. Quem? O chave. O chave. O chave. O chave. O chave. Eu vou... Não, eu vou cortar. Alô, alô. Ivo aqui. Na casa. Eu pensava que os gays vinham a trazer os C4s, vão levar 10 granadas cada um e 2 ou 3 C4s. O que? Os gays vão levar 2 C4s, o que? Pensava que iam trazer 2, estavam bem tipo a fazer aquela merda. O que é? Os norte? Então vão levar 2 C4s? Cada um acho. Eu tenho 2 C4s e 10 granadas. Eu tenho 24. Mas é mesmo para perder aquela merda toda, para arrebentar aquilo tudo. Não pode ser nada em pé. Tem que se destruir as paredes, as pequenas. Olha o boneco do Sniff, vai engraçado. Olha os músculos, foda-se. Ele não vai levar nada porque é ele que vai destruir aquilo. Ele com os músculos, arranca a parede. Tem que ser assim. Para dar cobertura. Ora bem, o melhor é depois, quando estivermos lá a chegar, nos parar. Aparecer uns de um lado, outro do outro. Que é porque eles não sabem para onde é que sabem virar. Os gays vão levar um T-Rex ou 2 aqui. Tomaram? Não, os gays vão levar o dele do 77. Ah, vão levar? E eles vêm aqui ter? Vem. Ah, e onde é que é a base deles? É lá. É aqui perto. É aqui perto. É aqui perto. É, oh. É que eles têm uma casa... Ou só para minhar? Se eles primeiro chegarem a investir Rex vai fazer uma coisa. Doido? Pois. É que eu preciso de 10 águias para levantar o Rex. Ah, o que é este porco aqui? É a parte que está lá na frente. É uma coisa. Espera aí. Térculo. Está tudo? Está tudo. Sim. Tens aí... Tinhas trazido a comida... Tens comida aí? Contigo? Eu disse eles para não me trazerem o T-Rex. Depois vai haver merda e depois ainda atacam. Ainda atacamos um. O T-Rex vira a nós. Eu disse para eles trazerem a águia. Que é melhor. Mas está por impassivo. Não. Depois vai dar merda. Isso dos T-Rex. Dá-te uma dentada e mata-te. O T-Rex é nível 77. Aí é mais rápido. Eles vêm a andar aí. É melhor. Sinceramente não sei bem como é que isto vai dar. Nós somos muita gente. Vai ser uma coisa do cara aí. Olha aí. Olha aí a comida para a malta. Espera aí. Banha de tudo. Espera aí. 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 Andem cá para me buscar. Ou no chão. Bem... Para os snitches é melhor é dar-lhes uma vaca inteira. Correjo. O senhor vai vir. Olha só o online agora. Agora vem com um segredo. O usuário entrou seu canal. É que alguém wanna... É que me agarra aí, meu? Ahn... Não. É que alguém... É que me agarra aí. Que isto é? Eu não quero que seja por cima. Vou tentar dar privilégio aqui. Que isto? Ahn sei lá. Esse é o Klerku. O que é isto aqui no ar? São teóricos. Realmente parece. Estão cá. Olha. Olha está cá o gajo. Não consigo orientar. Tem força aérea aqui? Montanha. Isto, sabe o que? Isto vai dar confusão. E está até enchendo. Não. Porque agora vocês já sabem os sonhos de todos cheaters. É tudo igual de moda e a funcionar. Agora vai sim. Podia até carne. O que você tem até carne? Ele é o único que monta na TS. Estes dois, não é? Dez pessoas de 70 aqui. E nós só temos este TS de 10. Que é o que eles ofereceram. Não sei se isto... É, não é? Aproveitem que eu vou-me embora. E quantos é que estão? Espera aí. Temos 9. 9. 10. Está dentro. É tão não vou embora. Ritual satánico. O último não entrar. Envisem aí o moço das coisas. Pelo menos em torno deles. Podem já despejar o vosso sangue em cima da lareira. E evocar os espíritos. Bom, vou pelo rio. Vou ver se consigo-vos encontrar. Acho que é melhor isso ter a base deles. Um pequeno. Ao pé da cava. É para a liga. Ao pé do que? Da cava. Se não vou morar, vamos. Posso tentar levar as bases. Olha, o ideal era pelo menos um deles entrar no... O TS. Acho que eu levo as granadas. Já tem um espaço. Já tem um espaço. Olha lá. Há mais... Há mais um lugar no TS. Que é? Não querem entrar. Não querem entrar. Ih, o Raptor no nível CT8. Já tem um lugar na cabra. O Link é o Fábio, mano. Jesus, quatro ou cinco vai dar merda. Ah, pois é. Foi o Fábio que eu decinei. Ah, oi. Até a armadora, mano. Andas com essa armadora. Coberta. Pá, desapareceu. Desapareceu. É que eles vão vai, que eles vão vai. Vocês dizem que eu tenho que trazer duas ou três. A armadora. Não, eu... Não, eu... É rápido. É rápido. Homem é bomba. Eu vou ser homem pobre. Eu vou ser homem pobre. Faz desnudo. Tompe, tompe, tompe. Fá coo. E se ainda vais arranjar-te isso? Não, acho. Não acho, tenho a certeza. Vlá, quem foi o engenheiro aqui deste telhado? Foi o Master. O que é que se passou aqui? O que é que se passou aqui? Não, espera aí. A culpa foi do Master. Não, isso foi inteiramente... Eu vou dizer que foi minha, mas não te acredites porque... Não, não. Não tinhas um nível? Não tinhas um nível? Não tinhas um nível? E não tinhas olhos na cara? Ele é proxão. Olha, para a próxima mais... Faz desnudo. Estás a ver? Será que os gatos só têm aquela base? Aqueles cortos? Pois, é isso que nós não sabemos. É pá, pois. Quando eles foram lá a arrebentar aquilo, já não havia mais grande coisa. Pá, mas também é assim. A ver? Eu fui lá com o Vasco e íamos lá 3 ou 4 gajos. Estavam lá a fazer alguma coisa. É. Olha lá, o Iron Man. Não entras no TS. Não entras no TS. Tu? Manda TS. Manda TS. Manda TS. Alô, cheira. Pai. O Vitor manda aí, ó. O Vitor manda aí, ó. O Vitor manda aí, ó. O Fábio, o Fábio, o Fábio, às vezes pensa aí, parece que falta um ar. Não, não, TS. Vai te reparar o gajo. 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 Parece que falta um ar. Alguém tem um GPS aí? Já, eu tenho, 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 tenho. Preciso umas coordenadas e esse eu vou aí ter. Nós estamos lá. Não estamos lá. 41, 6, 18, 4. Já, mas vocês dizem onde vocês estão vocês. Estás a ver a base? Lopes. Já. É aí, mano. É aí? É aí? Vamos lá então. É aí? Sim, era aqui, nesse local. Todo roto, a base famosa então. Não. Sim. Tá, sim, não. Não. Não tem a retardar também. Cadê que eu estou derrota, tá do céu? Fazer mais de granada ou tá? Como é que? E dar umas coisas que eu tô fazendo? Apenas e 10 chegos. Eles não devem ter muita coisa para fazer isso. Vamos lá então. Vou aí ter com vocês. Vambora! Então fazemos assim, quem tem exclusivos e assim, vai ao pé da casa e que vai-se a mandar para as paredes e assim, etc. Mandam-lhe cada vez, para não haver muita confusão. Depois é explosivo tudo ao mesmo tempo. E o que há? E o que há? 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 Vocês têm me mal a que batam. Vambora. A mim podem vir 7-5 watts. Limpa-se aquela... limpa-se. Os caras abrem a porta, é de surra. O IK entra lá por dentro com 7-5 watts. Não era a primeira vez. Paz. É-te aqui neste Raptor. Eu vou lá, vais fazer cá antes. Eu já te dou. É-te aqui neste Raptor, que este Raptor é todo podre. O meu Raptor que nem morreu. Desvia-te aí. Desvia-te aí. Já, por escrito, o Raptor não morreu, tens de ver? Boa. Foi o único que não morreu. Desvia-te aí. Desvia-te aí. Apanhei a nível 1 ou a 2, nem morreu. Cá velho, eu passei agora por um nível CT, eu já viste? Este cara parece um construtor civil. E a gente não ganhou o nível. Bom, vou aí então. Este cara é quanto é tal? Espera aí. Pois é melhor ir te falar para a vada. Não sei quando alguém... Eu acho que era melhor, porque vir aqui, depois vai ficar muito longe para ele. Pois? Pois é isso que eu estou a fazer? É seguir sempre um pouquinho pra baixo, pelo lado esquerdo. Estou a seguir o rio, estou a seguir o rio. Lembra-se da base dele na gruta? Mais ou menos, mano. É do outro lado. Basicamente, tipo, é a mesinha da gruta, que é do lado direito. Estou mais na zona do... que eu estava a dizer que o coiso tinha a base. É, mas isso é que nós estamos... Depois. Depois. Top. Estou a ir sempre para o oeste? Quem é que dá aí? Afar? Falei Afar. Já conseguiste. A base de nós dá muita cara. É sul da nossa ou é oeste? É sul. Quem é que precisa de boleia? Certo. Certo. Caralho! Mas o Wick, ele vem cá ter esta base, ou vai à base dele? Pois, então é que ele ir à base dos outros. Pois é, melhor ir para a base dos outros. Pois, então depois vai lhe ficar aqui uma distância do que é naças. Está aqui uma base de guarda grande, meu. Neon Eagles. Ah, é esse. Mas como é que ficou a águia? Ah... Caralho! Aumenta! Aumenta! Eu vou deixar o Walter entrar contra a... Se sabe melhor essas chenas e ele fala com o bosta, se bem. Olha, está bem. Um de vocês que me pega aqui. Venha cá buscar a baixas, se bem. Aqui duas águias nestes moços. Uh... O gancho está-se a preparar, como ao caralho também. É o F4. Tirex, o Mamuto, o Stego, o Parasauro, duas águias, um Raptor. Vinha já, um minuto. Três tigres. Quatro tigres. Cinco tigres. Boa! Ah, sim, está bem. Boa! Estava cheio, estava cheio isso. Vamos lá. Não querem a camas? Eu quero, eu quero. Então está aqui uma. Apanha antes que desapareçam. Ai, não. Duas. Ah, é a simple bad. Fixe. Três. Não, é porque não apanhas aí. Ah! Simple bad. Simple bad. Não, é que se for sleeping bag... É mais rápido? Não. Vamos olhar lá, Mocena. Nós temos aí um spot para o homem que vai ter rex. Vem estar aqui conosco. Olha lá, estão aqui mais duas camas. Não querem? Nós já temos o nosso clube. Pronto. Vamos ver se tem camas de casal. Mas para sul ou vou em direcção ao Obelisco Azul, meu? Sim. Olha lá, vocês... Vocês não querem cama? Não querem cama? Não querem cama? Não querem? Não querem cama? Não querem levar cama? Não querem levar cama? Está aqui camas no chão. Camas para a tribo. Está aqui. Está aqui. O Andreda dos 9. Está aqui no TS. Este dilo do nível 42. Maravilha. Então o homem que está com o T-Rex está aí para a base deles, não é? É isso. Tico. 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 Tipo. Tico. Paraquedas. Tirex ou não tenho T-Rex nenhum? Estou com um Raptor. Raptor. Ah, Tico. Paraquedas. Tico. Tem alguém que é paraquedas? Eu quero, eu quero. Tens. É mais. Tirex o que? Estou na arena. Eu vou buscar-o se necessis. Mais. Estala dentro. Hum! Você já tem... Master, já tens... Master e Vitor. Paraquedas tenho. Quem é que precisa mais de paraquedas? Paraquedas. Eu não tenho. Preciso de paraquedas. A jata, a jata, a jata. Tem muitas águias? Ah! Mete-te aí um paraquedas aqui na águia da reta. Estes bagostos podres, meu Deus. Já aqui, não sei porquê, mas os paraquedas não têm resultado há muito bem. Onde é que tu estás? Preciso mais, preciso mais. Tem um paraquedas para mim, cara? Mete aí na águia. Ah, eu trouxe, eu trouxe. Fui lá a mais fazer, mas... Tenho aqui em Alagoas. Parece aquelas campanhas de solidariedade. Tentas a dar certo. Que que é? É para aí, não? Quem é que está a deixar aqui os telemóveis? Está aqui, já tem aqui um paraquedas. Toda a gente tem paraquedas? Eu não. Eu não tenho ainda! Tenho! 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 Eu tenho! Tenho muitos, mas está-te bem. Oh, Foku! Eu já estou indo para a base fazer. Ih, eu cagando da base. Que é isto aqui? Será que é isto? Tenho aqui dois, mas também posso dispensar um. Tem uma base cheia de três. É isto? Não, paraquedas paraquedas. Dá logo, apanhas paraquedas. Hã? E apanha um, se alguém quisesse um, diga. Ora bem, chega o nome dos modos. Back to Pounds. Back to quê? Back to Pounds. Não sei quem é. Back to Pounds. Ah, não sei que os outros tenham mudado por nome. Acho que não. Acho que nem é do outro lado. Está aqui uma... É uma base bleda grande com bleda piques à volta. Não, não, não. Não tem piques. Tem um Karno. Dois strikes. Um escorpião. Não te interessa, diz onde é que é. E um cara de baixo. O que é que é onde está a mandar bosta para o ar? Onde é que é? É o meu pé do aberto. Tá. Então, continua mais para baixo. Assim que aparecer um pulo. Lembras-te da base antiga deles que nós fudemos? Sim, é lá perto. Estavas ir lá. Estás ao mesmo lado. Estavas ir lá? A base antiga, eu estou ao pé da base antiga deles. A base antiga que era na cave. Na gruta. Não, a outra antes. A primeira de todas que nós fudemos tudo. Ah, não. Eu estou ao pé dessa base deles antiga. Está aqui uma. Está. 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 Estou a gravar o rio. Estou ao pé do rio. Não. Estou um bocadinho mais para o lado da praia. Ah. Estou a ficar longe. Estou a vieste a casa aqui, meu. A gigantona. Estou... Estou. Estou a pé do obelisco azul. Não estou... Estou ao noroeste do obelisco azul. Mais coisa, muitas coisas. Agora estou... Agora que estou a passar o obelisco azul para sobre. Oh, com licença. É Pinto Combo, e lá vai apitar. Já estou a vir para cá? Não, não, já está lá. Segue o poder. Já manda-lhe com o banco à casa. Até agora nível 63. Está um bocadinho alto, não? Bem, vamos então arrancar para lá, meu. Ora, ora. Ora, ora. Já esticamos assim. Ora, ora. Quem é que é a boleia? Pau cu já ia aí com o cerco, não? Quem é que é a boleia? Espera aí. Estou a ver. O que é que estás? Estás, está aí. Tem tantas águias. Olha, apanhei um, não sei quem foi. Está com a água da vermelha. Força aérea. Estou a vermelha. Estou a vermelha. O Fred não vai. O Fred vai lá a ter. Por isso o bolo cá em baixo. O que é que falta? O que é que falta? O que é? Sete águias aqui? Está tudo. Está tudo. Vamos embora. Eu fiquei sozinho, oh my god. Ah não, é uma... Apanha aí, Fred. É para onde? Fé-go...? Ora, cerco. Vamos lá. Tem que paga a mão dos filhos. Oh, Victor. Leve eles lá com o... Que eu sou um tosco que me amava. Não sei nada desta merda. Essa nega é que ele fica mas... O Ico sabe onde é que fica. Oh, Vasco. Levas-te no meu homem, meu. Levas-te no meu homem. Hum? Levas-te no meu homem. É este caso é dos teus? Sim. Mas se quiseres leva. Falou um pegue, eu isso mesmo. Tais à vontade, tais à vontade. Isto pode dar cagado, isto tem que... O que é que está lá embaixo de tudo? Uma printa. Tenta parar lá para a beira do mato. Aquele monte que eles têm ao lado da base. Ah, é, é. Depois... Parado-nos aí, uma cena assim, não sei. Linkificar alguém lá no monte de sniper para controlar a cena. Ora bem. Já chega lá? Já teria para aí 30 mil meninos. Não, 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 não. Estou ao pé daquela base toda podre. Ao pé do rio, sabes que tem uns pequenos de nada e está toda podre. Estou a destruir-os já. Continua bem. É, aquela base dos... dos... The Avengers. O que é que é? O que é que é? Sem nada, meu. Estás lá para voltar? Estou a sul do Obelisco Azul. Um bocadinho para a direita. Estás a ver quem aqui está. Está aqui gente. Oi, o Carna. Caralho. Estes aqui vão pensar que é para isso. Quem são estes gajos? A da Sol. Uma doença de Sol, acho é. Eles vão se apostar. Estás a ver... Alá, claro. Alá, claro. Estás a ver aquela base que está num poço que tem picos à volta? Antes da base dos bacanes que nós já atacámos da outra vez. Olha, isto não é o Ico. Vocês não estão a seguir o Ico. Veja aí, que fogo. Só sabes pegar a conclusão, mano. Não lá, mano. Está lá. Eu estou a seguir o... Ah, é o Ico. Estou a seguir o Ico. É isto não há divisa ali. Tu vê-se para a base da topo e direito, é esse malar. Ico, estás a ver aquela base que nós... Que o gajo tem disse. Ah, tem boada Carnon neste caminho aqui e tal. Onde nós estávamos a ir buscar os Carnon. Estou aí. Isto é... É, é, é I mesmo. É não. É, é I. É Sud do Oblisco Azul, não é? Não estás vendo, sigo certo. Eu tenho mais para onde agora. Eu tenho mais para o S. Mais para o S. Vamos embora, tá. Caralho! Ele está a chutar. O que andou-se o Noronça? Está surdo. Puta-se. Era o Torque que estava a móvel dele. Era o despertador. Era a música amigando neste momento. Acorda, moço. Ora bem, deixa eu ver se é para ali. Vocês precisam de stamina ou ainda tem? É preciso mesmo daqui é um bocadinho nada. Eu também estou precisando de stamina eu. Eu vou parar aqui nesta praia. Vai, vamos todos aqui para na praia. Vamos abastecir. É... É... Tu dá-te, cara. Para aqui. Ataque picado. Cuidado, está ali um karma. Tem só o karma ali. Bom, eu acho que alguém se perdeu no meio do caminho porque eu não estou a contar 7. É, não sei. É, não. É. É. Olha, dê-lo. Vai andar forte. Por isso, impassiva. Mais... Mais para o West. Um T-Rex. Albino. Fala, fala. Albino. Onde é que eles ficaram então? Está aqui um em cima. Está aqui um em cima. Está aqui um em baixo. Alguém que manda um flerte. Vale. Oh! Onde é um flerte? Eu vou ver o flerte. Como é que este gajo não me via? Que nós estamos aqui. Porra. 7000 lagas estacionadas, cheio de bichos. Ah. Já está. Já dá a volta. Dá o pisca, dá o pisca, dá o pisca. Pisca, 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 peta. Eu estou sempre pronto. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ora bem. Quem é que tinha o GPS? O GPS está longe. Mas tu trouxeste o teu GPS. Tenho o GPS, já. Ah, então é mais fácil. Fica para aí a... Na área. Na área. Na área. Não vamos buscar o T-Rex, vai para aí. 78. Não, não é preciso. Não, esse depois vai levar muito tempo a chegar lá. Pois. Fica para 78. 78.50 mais ou menos. Mas para sul ainda, está um pulo. Viste? Que não estavas bem. Isto se dá um lag do caraças. E aí, isto foi que empregou-me todo. 78.50, agora 78. 50 é mais para oeste. É, mais para oeste. Sim. Ok, vamos lá então. Afinal são 7. Éramos 6. 50 é mais. Estou não a seguir o rio, meu. Estás todo queimado, velho. É é é. Ah, não é ó. Nós estamos a ir a onde? A bolisca azul. Faz o que? Não, a bolisca azul é a base do nosso. É a base dele? É que a base dele deve vir para aqui. Aqui não é a base do... Estou dormindo. Olha, estou viando... Três águias aí para a nossa base de base. É. Olha, onde é que eu vou? Estava uns para um lado e outros para o outro então. Estou certo. Já não sei. Estou escuro até o outro. Estou escuro até o outro. Olha, eu vou para esse lado... O que é que foi para nós? Aposto que foi o Fábio. Como é que aposto? Eu não percebi a cara. Eles não seguiam o rio. Olha ali o rio. Estava... Era melhor cortar que a mim. Cheguei. Estás a ficar muito para trás. Está uma corrida, man. Eles é que foram dar a volta toda. Estava a ver naqueles. Quero mais fácil ele cortar aqui neste modo. 78... 78... 50... Este cara está a fazer contas à vida? Preciso pôr a águia a descansar. Eu já vos apanho. Preciso pôr a águia a descansar. Tendo a testar. Mas metes a despertadora? Agora... Agora... Aqui todos os bocado piscas. Agora... Pisca, pisca, pisca... Com a ideia de que eu tenho T-Rex. Oh, 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 oh... Estão no cima de uma montanha, os gás. Hã? Estão no cima de uma montanha. Uma montanha do... Tens o rio em baixo e eles estão em cima. Sim, sim. Mais ou menos. É uma base de metal. Sim. O que é que está com propres com T-Rex? Está aqui os maiores então. Está todo... Está ali um gajo... Está ali um gajo... Está ali um gajo... Na montanha? O gajo vai morrer ali. Está ali um gajo num raptor já. Já está. Já estou a ver. Um balão. Está ali um gajo num raptor. Olha o T-Rex balão. Grata-lhe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Meu Deus. Já vem com um andes este. Estão ali dois gajos no raptor. Cara, já vai a ver. Espera aí. 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 O que é isso? São suas ganadas, é. Então não se aproxima. E este aqui dos ataques também é boa da lenta, está-lhe a brincar. Bora, 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 bora. Vamos voltar para trás, agora um deles. Tudo o Raptor está paradão. Eles agora estão a ver onde a ganada vem de sete águias a chegar a manter. E vocês disseram alguma coisa? Não. Acho que não. Supostamente não era para se dizer nada. Ninguém sabe. Acho que eu. Acho que ninguém sabe. Ninguém sabe, este ataque é em segredo. Foi tudo ralado nesse dia. Estão a ir um bocadinho para... Oh! Não, não me viu, acho que ele não me viu. Não é a casa. Eu passei de águia, estive a fazer grande speck com os gás, com o binóculo, ninguém vê-lo. Olha, mas acho que os gás estavam a recrutar dois gás, porque eu vi os nomes deles. Eram dos OCN. Já, já, eu montei aqui os OCN e os OCN juntaram-se a eles. Estão ali dois gás, pelo menos. Dois gás são novos. São recrutores, aposto. Eu estava a ver, os gás se puxaram. Começaram a seguir e depois tiveram lá a falar boitinho. Já estão todos nus no caralho. Já estão todos nus, mas estão com o Raptor. Que sobra. Oh. Coitado do Raptor. Não é com este Raptor todo podre que tu apanhas que eu vou matá-los, né? Pois não, é com este ataque estão aqui. Aqui. Olha aí, eu e cá à frente, do lado direito, mano. Ah, é aqui à frente. Esqueço o mozete, se calhar, de parar aí num sítio igual que é para pôr as camas. Em cima da montanha? É mesmo? É que nós precisamos onde deixamos pôr camas. Pai aí, se calhar é melhor. Pois é. Ah pá, eu não trouxe cama, pá. Vocês estão a vir de onde? Do norte? Ah, é. Vocês trouxerão uma cama para mim? É que eu não trouxe. Acho que tem aqui. Aqui uma base, que temos que pôr aqui dentro desta base. E irá para lá. Aquela base que está lá. Não dá para pôr dentro de bases. Toda podra. Tem que ser estas fundações. Pois é, e na cima nós somos várias tripos diferentes. Nós temos que pôr fundações a um quilômetro de distância das outras. Então metes, metes todos dentro da... Ah não, esquece. Está tudo onde temos que fique. Não, o raio... Interessa o raio à volta. Interessa o raio à volta é que interessa. O raio à volta da... Da... Da foundation. Ah, pois é, e é. Está melhor não, não metas. É uma foundation pequena, está-se bem. Mas aí vamos ter que pôr. Fazer uma cena de touch. Já apanham vocês, então. Então mete aí um hatchet. Tens hatchet? Ah, não. O que é o hatchet? Isso faz rápido. É de touch. Ah, para fazer a foundation touch. Vamos fazer aqui um acampamento cigano aqui. Ah, já tem aqui uma fogueira, acho. Porque aí vamos ser os suicidas. Ah vai, o que é preciso fazer? Então é fazer um touch, né? Quase é zan, não. Estou na parte de madeira e o caralho. Estou a ouvir de norte ou de oeste? Aqui é a verdadeira. Já alguém tem vinte touch? Alguém tem dez touch? Eu tenho vinte touch. Tragam tudo a minha. E o Udvi e essas cenas. Do lado direito é quem vem de norte para sul. Ricardo, está ligado? Sim, sim, sim. Eu venho de norte para sul. Eu quero ver do algo que fez com o azul para a base do outro. Estamos do lado direito. Lá em cima da montão. Ui, ui, ui. Onde é que está a volta? Alguém tem madeira? Já vi uma árvore. Alguém tem madeira? É só preciso quatro. É preciso madeira também. E fibra também. O que era aí? Olha, está aí o lado de carta. O que é que se passa? Sou eu, padre. Estás nervoso? Estás nervoso? Estás nervoso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu já tenho madeira. Ou bem, faltam-me dois madeiros. A mim faltam-me quatro. É que cinco. Ah? Ah? É que está rápido, sabe? Já. É, isso tem madeira? Já tenho, já tenho, já tenho. Arranjei uma cama, se afavor. É que se for de três foundations para três camas, não é? Pois, mas é que isto tem que ser num raio de um quilómetro cada. É melhor ser só o Ica por. Tem espaço aqui. Não, tipo, metemos uma aqui e monta mais em baixo. É só para vocês é de madeira. Tem espaço. Está aqui, está aqui madeira. Mete-no aqui mais para trás. Mete-no aqui mais para trás. Mete-o aqui mais para trás. Tipo, a drástica. Tem espaço aqui. Alô? 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 Onde é que é a base dela? O que é este moço? Olha só, olha só. Ai, cheguei! Aça! Aça! Eu estou a fazer uma. E depois vou dropar uma. Um assusto assim e insosso. Já vou fazer então a cena. Quem é que quer fazer? Quem é que quer fazer? Eu preciso de coisa, de... Ah? Eu vou dropar. Quem quiser apanhe-me. O que é isso? Já tenho uma foundation aí. Ico. Foda-se mas eu não estou a apanhar madeira? Não é que queres que a ponha aqui em cima? Mete-o, pá. É aí. Agora ponha a volta aí. Mete-o, traz uma por aqui em baixo. Arranja madeira aqui. Estou a saltar. Aqui, olha. Estou a saltar. Uma pike. Pronto. Nós já conseguimos pôr a nota. Está aqui em cenas para fazer as cenas. Tipo, pôr a madeira e num tapete. Tem que falar. Conseguiram ir? Não, é sim. Fiz madeira, caralho. Não tenho. Estamos a fazer camas. Olha. Quem é que quer fazer? O que? O que? Arranja madeira. Preciso dois. Consegues pôr duas aí? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Aqui neste caminho aqui. Está tudo aqui a dar com o pé. Toma. Fábio. 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 Quem é que tem comida? Dê, dê. Deixa-me só fazer a minha que tem mais na dúvida. Rápido. Quanta madeira queres? Duas. Fábio. 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 Quem é que tem comida? Quem é que tem comida? Quem é que tem comida? Rápido. Só está aqui um com o Rápido a f*****. Fábio. Este gajo do bairro já está passado. A base deles é nesta direção. Fábio. Fábio. Quem é que tem madeira? Fóco. Tem aqui hidropada no chão. Calma. Está aqui madeira. Olha aí a madeira hidropada no chão. Não falta aqui. É que eu preciso de água. Comida, comidinha. Estás comida? Sério? Vocês vêm para a guerra todos vazios. Espera aí. Fóco. Onde é que há a minha água? Onde é que há a minha água? Pousa. Pousa essa água. Pousa. Rico. Estás comida? Bem o inventário está aqui. Tenho onde tem ideia. Vamos lá. Quem é que tem uma outra esquina mais? Não é possível outra esquina. Apanha-te aí. Espera aí. Está aqui 11. Está aqui 11. Está aqui 11 de água. Não podemos ser os dois. Tem que ter um. Não. Temos de ser os dois. E a água. A água que é? Sim. Diga. Olha. Há alguém que é para arrangir uma cama só chegou que eu não tenho. A água é do Ricardo. O Ricardo vai deixar o Raptor aqui. Olha. Tem camas. Onde é que estás Vasco? Eu tenho uma. Estou aqui. Estou aqui. Estou a saltar. 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 Não. Estou a saltar. Foi para chegar com a água, Ricardo. Você já vai marcar uma cama se faz favor. Eu ia ver que vai ser suicida. Não. Não vai lá. Basta andamos á paipé ao pé não. Alguém vai largar. Nós vamos explodir. Comida? Se queres comida? Se queres comida, meu. É do Trau. Então, mas estamos prontos? Estamos. Para arrancar a cadeciante? É, estou. Deixem as águias aqui, meu. A casa é de metal? Não, não, está bom. Está bom, está bom, está bom. Está só. Fica a mesma casa que nós fomos outra vez. Então, bora. Quem é que vai me curar a C4? É eu. Focou. Mas também tem que escolher ao Ico. Não há ativos isso antes de tempo. Olha lá. Vai ter que estar próximo deles para ativar isso. Eu sei. Como é que é, Tom? Como é que é? Tenho aqui granadas. Não, ninguém quer estas granadas. Isto vai ser a missão... Isto vai ser a missão ao bora. Tu tens... C4. Não estás a ver que ele tem C4. Que caralho. Vai ter que coer. Fizeste no chão. Cara, leva-me. Espera, nós vamos a pé aí, Ico. Ah, vamos a pé. Não sei, mas o foco vai. Deixa eu ficar aí as águias. O foco... Depois, deixa eu ficar aqui as águias. Prontos. 3 em cada uma. Ninguém está a gravar esta merda. Não é melhor 5 em cada uma. Estou gravado, estou gravado. Espera aí. Mas ela está a gravar já. É que saís uma espelosa numa parede. BAMBÓ! E quando gás? Já está? Já está? Vai, já está. Estás a ficar. Que caralho que é isso, meu? Bora. Diga, diga, diga-se. Bora lá. Oh, foco. Oh, foco. Não te enganes. Estou-me a ver. Estou-me a ver que vou mandar um soco. Como está na minha mão, vai explodir. A hora que estou a morrer à fome, à sede. Está aí embaixo. Está aqui 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 embaixo. Oh, Ico. Tens que me dar um abraço. Vem cá. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vai, bora, bora. Jesus, o que é isto? Meu, quase que morria aqui. Mano, mas não está lá ainda. Como é que é? Está tudo o quê? Está tudo o quê? Está tudo o quê? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pumba. Olha, partiu-a. Partiu-a. Partiu-a, partiu-a. Partiu-a. Parta, parta, parta. Parta uns baús, parta uns baús. Vamos com o dano, vamos com o dano. Partiu-a. Isso aí! Parece um canivais, é? Grave, grave aí, cara. Partiu-a. Partiu-a. Partiu-a um baú. Já gravaste, Ico? Peraí que eu estou manchando. Olha, fibra, fibra, não. Fibra não. Não é muito. Está desigado. Olha, é muito fácil. Bora, vai levar o baú. Ao favor, eu não consigo fazer quatro. Tenho que fazer quatro. Tenho que fazer quatro. Vamos, agarrar aqui. Não está nada a jeito. Vamos, agarrar aqui. Começa a coar a ser quatro. Eu tenho granada. Vamos, agarrar aqui. Parta aqui o Fabriqueta. Fica para aqui. Fibra! Oh! Olha aqui, aqui, aqui. Isso, as chapéus! Está dentro agora, Foglu. Está para cá deles. Olha, olha aqui. Podre. E no Fabriqueta está a perda. Iiiiii... Parta o Fabriqueta para tudo. Parta o Fabriqueta para tudo. Parta a cama, Foglu. Olha aqui. Desívia, não desívia, não desívia. Não desívia, não desívia. Ei, havia lá metal e coisas, não? Levei o que vocês quiserem. Olha aqui, ó... 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 Olha aqui. Olha aqui, ó... Olha aqui, ó... Granadas! Sai daqui! Sai daqui! Não tens granadas, peraí. Sai daqui! 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 Vai explodir na mão a granada. Não dá-lhe disso! Iiiiiiii... Sai! Sai daqui! OISO! Não dá-lhe! Está-a vir para trás, essa merda, véi! Ai... Surtou-me não! Esta merda não sortou-me... Não é assim! Não é assim! Temos que ir da área e aguentá-la em cima... Não! Atire! OISO! Ache! Chuva de daran! Iît! 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 Falharam! Falharam! Só disso, o que é isso? O que botou aquela merda para ali? Olha, o que? Matamos uma tartaruga Não, 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 não Sai, sai, sai Ai, 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 ai Você está matando? É grave, cara Estou assorna O que você joga? O que você joga? Olha! Não pode sobrar nada Não pode sobrar nada Vamos jogar nosso rex Cuidado! Caralho! Nós vamos andar de baixo e andar de baixo É a parte que não cai Está caído, está caído Olha, eu gostei aqui Cuidado com as orelhas Acertem nessa merda Caralho! Olha! Caralho! 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 Espera aí! Espera aí! Olha lá em cima tudo Ei, olha onde eles estão Bora! Guarda a minha perda toda Não mandei mais Vamos jogar nada Fui eu Foco! Foco! Fico a ficar a ficar-te desparar Sua! Parte esta merda toda! Parta isto tudo! Tem, tem! Está todo à volta Mano, vocês não têm espaço para Vamos usar o metal O que faz com essa merda, no restante Mete o C4 aí à volta Foco Espera Foku, espera aí, espera aí, espera aí. Exatamente, exatamente. Mete aí na parede. Mete Foku, mete Foku, desce a merda toda. Exatamente. Oh mancada. Nação é de idiota, mano. Não anda cá para fora que não sei o que é que estás a fazer idiota, mano. Coitada! Espera aí. Vamos lá agora. Olha este gajo aqui de roxo. O que é este gajo aqui de roxo? O que é este gajo aqui? É deles, é deles, é deles. Mata, 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 mata. Olha onde é a casa? Cuida, cuida, cuida. Vai, vai, vai aqui. É tão difícil, esse caís tudo bem. Calma, calma, calma. Já está. Calma, calma, calma. Olha, precisava de carne. Estava com fome. Ah, está aqui a água. Qualquer coisa está aqui a água, pessoal. Já. Veneza. Está aí, está aí. Estou a chegar. Estou a chegar. Estou a chegar. Nem consigo sair da guia. Ah, não. Não é guia. Olha, mataram-me. Ei, mataram-me. Tem. Tem. Foda-se, mataram-me a águia. Volta, volta, volta. Volta-me atrás. Espera, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Falta a casa. Falta a casa, Falta a casa, Falta a casa. Falta a casa. Onde é isso? Onde é isso? Quem está aí então? Quem está aí? Mataram-me a águia. Vem, vem, vem. É dois-veis Raptors. Vão-vos para trás. Vão-vos para trás. Vão-vos para trás. Focu fica aqui. Focu está de trabalho. Ando lá, Focu. Ando lá, Focu. Faz-nos contigo, Falta a casa. Olhe! Vem, Focu. Espera aí. Vem, vem. Mete lá. Olha, está um Raptor a atacar outra águia. Espera. Mata. Mata. Olha, só tenho última. Mete em cima de uma águia e mata. Ainda tem aqui alguns c4s comigo. É isso. Estou tentando pegar no Raptor, que eu não quero atacar águia dos outros. Ah, quase. Mais, mais. Ui, olha aí. É agora. Uma nade. Duas nades. Pumba. Já está. Já matei tudo. Não vai pro caralho. Estão mais c4s. Ah, pois. Estão mais c4s. Isto não cai. O que foi? Trouxeste alguma c4s? Vinhamos lá. Não, não. Isto está quase. Isto está quase. Isto está quase aqui. Vai, Foku. Vai, Foku. Começa a desfavar, Foku. Estou contigo, pá. Bora. Foda-se a margar. Estou contigo, Foku. Vamos embora. Estou a curtir. Estou a curtir tops. Anda lá, Foku. Não olha nada. Seguem-se, Foku. Estes picos aqui estou a curtir tops. Estes picos aqui é mesmo fios. Mete aqui. Mete aqui também. Olha, o pai está a chegar. O pai? Olha. Basta duas. Olha. Agora, queres ver um sniff com os águis todos? Achas. Fire in the hole. Está pronto. Isto é um botão bem abaixo. Isto é um jogo de futebol, Adesse? Puta, que pariu, meu. Ora bem. Seis mil aqui ainda. Está aqui atrás. Olha aqui. Olha, mil aqui. Mil aqui. Mil aqui. Mil aqui. Aqui, aqui, Foku. Olha, Foku não. Aqui, aqui, olha. Aqui, olha. Ei. Estou a dar danos, Zé. Foi o gajo machelo outra vez, mano. Não cabe. E que ainda não se culpe. Acertei-lhe. Não acho não. Acertaram alguém? Quem é? Quem é? Não, é para matar. É para matar. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Olha, olha. Cuidado aí atrás. Cuidado aí atrás que vai estourar. Está fora. Ai, ai. Quem é quando eu comecei a estar na cabeça? Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Olha, para trás. Estou. Está aqui este canto? Estou aqui. Ah, tem aquele canto ali na caia? Olha, estou aqui. Está quase, está quase. Está quase, está quase. Consegui-te? Tem mais. Estou aqui a flaca rocha. Está virão? Não tenho mais nada. É. Estou a ver o teu flaca rocha. Flaca rocha. Ei, isto não vai ficar por duas merdinhas. Há alguém que vai buscar a casa mais. Ninguém tem granadas aí. Já, eu já gastei tudo. Gastei as minhas a seis. Aí mesmo. Deixa eu ver se eles têm aqui granadas. Olha, como é que esta aqui não caiu? Porque é as foundations nós temos. Já têm aqui granadas os moços? Não. Não tem. Vem, batei. Falam, falam. Fala, falam. Quero que é você? Mas espera, espera. Esta a duas coisas aqui, é o quê? Ah, ah. Vixe, vixe, vixe. Vou. Como é que é, mano? Eu pedi de desvazar, mano. Esperai. Não vai, vai, não vai. Mas eu não consigo, mano. Dai, me. Já, faz a cena, faz a cena. Dá mais a cena, já. Mete as chinas de uma águia. Mete as chinas de uma águia. Já mete as chinas de uma águia. Quando eu for para ir embora eu deixo lá as chinas. Eu vou tentar arranjar aqui mais tempo. Mete as chinas de uma águia e vai. E então isto é para ir embora ou é para marcar mais? Não, não, vai ter que ir demais. Bora, bora. Ai, 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 ai. Ah, por favor, meu Deus. Ah, por favor. Eles estão todos mortos aqui em cima. Eu fui lá ver como é que ele estava. E com tudo de fudir. E com tudo de fudir. É o Boda. É o Tiaguin. Quem é este cacho? É o... Isto quem é? É o Tiaguin. É a Diana Jones. 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 Quem é esse? É a Diana Jones aqui. É a Diana Jones aqui. Isso ainda não caiu, é? Já. Já. Está tudo no chão, já. Era uma vez. Uma voz anima. Olha a água. Agora. 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 É o que has que de ver. Dois o War Me Down. Dois o War Me Down. Dois o War Me Down. Que lixante o caralho. O que é que vocês têm aqui? Olha. 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 Eu agora. O Ante. É para acercar ou é para ficar aqui? Não quero ir. 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 Amor, amor. Amor. Agora. Alguém que tem que ir para casa. Pará. É tudo que eu estou... Foco o Vigas. Até a próxima. Então. Paráí. Aí, sei que depois der a água assim. Será que o que tensas pegar em mim é comigo em cima do Raptor? Fica mais quieto de quem? Para quem? Mas eu vou com o Raptor. Vai, então vai. Alguém que me leva agora a casa, se faz favor. Em left. Fica sem águia, puta que pariu. O Raptor não dá... Mas então foi o que? Foi o Raptor? Nível 49, puta-se. Se estiveres em cima do Raptor, não dá para agora. Quem é este cara aqui? Entendeu? Quem é este cara aqui? Não sei. É o Benio. Deve ser o outro homem. É o Benio. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Não, sou eu. Não, eu não. Não, eu não. Agora antes. Bora. Olha que morreste. Foco ou... Pode ser cá. Foco ou... Foco ou... Foco ou... Foco ou... Foco ou... Foco ou... É assim mesmo. Bora, o Igor. Vamos embora. É para aqui. Bora. Altinha, foi fora aí. Era barra, galera. Olha, não é preciso pegar mais ninguém? Quem é que está aqui o pé das águias? Mata, anda. Quem é que está aqui o pé das águias? Quem é? Quem é? E onde é que está a merda da saddle da águia? Ai, não digas que você é o seu. Se deixar a saddle no chão, ela desaparece, moleque. Aí é muito velha. O que? Não estás a ver? Onde? Larga-me, larga-me, larga-me. Larga-me, larga-me. Ah, está ali. Aqui à frente. Aqui à frente. Ah. Foda-se que merda. Foda-se que merda. Há alguém que me pega. Leve-me a casa, se achar. Eu vou levar o Vasco. Tenho que levar o Vasco. Estou aqui, olha. Estou aqui ao Chalos. O que pede de um gajo com luz. É o Fábio. Não sei. Ah, nós roubamos. Nada, nada. Ah, és tu. Espera. Dá-me aí. Vai, pega. Vai com... Ora, antes. Como é que eu tenho que levar o Vasco mesmo? Ora, antes. Mata-te. Já estou a arrancar para casa. Estão. E fostes com alguém? Não. Estou só com a minha águia. Como é que eu tenho que levar o Vasco? Vamos aí. Ora, antes. Mata-te. Não tens nada. E o Fredo? Onde é que foi? Vai com o Fábio. Vai com o Fábio. Vai com o Fábio. Estão lá com vocês. Não arrancam daí. Vai, já estou. Alguém já pegou. Alguém já pegou. Estou. 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 Estou.